Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo que estamos começando aqui pelo YouTube E galera, é o seguinte, hoje mais uma novidade para o canal, mais um investimento que eu fiz aqui Pode chegar a café Galera, esse aqui é o iPad 2018, tá galera? Compramos aí o iPad 2018 para poder fazer os lives de jogos que não saem para o Android, né galera? Tem jogo que só sai no iPad e fica melhor Então, para a gente não perder o lançamento Agora, além do S9, eu tenho também o iPad que é para gravar os jogos exclusivos para iPhone, beleza galera? Então, a partir de hoje, várias novidades do canal Vou começar a trazer a área aqui para o canal Vou começar a trazer aí Fortnite Então, fiquem ligados aí I'm on my own, we going back to my home I don't even think that she know I'm really getting this dope I'm really rocking with my woes I sell them pounds for the low She don't know my trap overflow I'm always smoking this dope I got these bands on my own We going back to my home Say baby girl, tell me what you know Say girl, I'm hitting my glow I say roll up, blowing smoke I feel like Johnny and Blow Tell me what you know, what you know I just be fucking these hoes But when your name on my phone I never give you that tone Então galera, vamos abrir aqui a caixa então E vamos ver o que vem aqui, tá aí a caixa né Normal, bem na caixa E aqui temos o iPad Vamos tirar, ó, tá aí Ele é um iPad 9.7, tá galera Vamos tirar com esse plástico Pra gente ver o menino Nosso plástico Mais plástico E tá aí galera Eu não sei se ele vem com bateria ou não Deixa eu ver se ele vem com bateria ou não Deixa eu ver se ele vem com bateria Ah, tá com bateria assim Então temos aqui um pulidão iPad Ele vem assim, tá galera E aqui temos o normal de prática né galera O carregador, o cabo aí Força de alimentação E o conector do carregador aqui O conectorzinho Vamos tirar aqui os plásticos Da Apple E galera, o manualzinho de instrução também Normal, padrão aí Padrão né De qualquer produto Que você se importe aí né Vamos tirar aqui então na caixa Então é isso galera Aqui tá o iPad Mais uma novidade para o canal aí Tá ligando aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que era um vídeo rápido Eu vou tá Nossa, a bateria dele veio quase cheia Estranho né Geralmente não vem Ele é prateado, tá galera E eu vou tá fazendo aí Uma live de Fortnite Provavelmente hoje, tá galera Pra vocês Mobile aqui com o iPad Beleza? Então muito obrigado aí Presente todo mundo Se você gostou da novidade Deixa um like no canal Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo Muito obrigado Tamo junto Até mais Valeu Tchau